Me deixa em pranto, num tédio total Isso é mal pra caralho, você é pronto Sua atitude é normal, me deixo comigo Coração partido, preciso me refazer Mesmo tu aprendo e doendo, te quero comigo O seu jeito felino, machuca e dá prazer O azul do mar, a força das ondas Vai e vem, traz no pensamento A saudade de você, a vontade de te ver O azul do mar, a força das ondas Vai e vem, traz no pensamento A saudade de você, a vontade de te ver A saudade de pensar que a sua boca beijou outra boca Eu sinto gosto amargo Na desilusão ou enfermão Você aponta e desmonta um castelo de cantos Depois me deixa em pranto A saudade de você, a vontade de te ver